Sucesso, raiz, sai a rodada! Vem com o segredo! Bota swing, vem com nós! Oh, baby Teu cheiro tá grudado em meu cobertor Você não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu ser tanto gostoso, tu olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo, tu olha manhoso pedindo pra mim pra tapar nossa raba Tô com saudade de te deixar louca de ver nessa boca Te amar de sapada no espelhado Dois do suado, cê puxou de cabelo, é tapo na raba Tô com saudade de te deixar louca de ver nessa boca Te amar de sapada no espelhado Dois do suado, cê puxou de cabelo, é tapo na raba Siga aí, segredor! Alô, meu parceiro, manda ação! Alto escola, trindade, tamo junto, meu irmão, daquele jeitinho, vem! Oh, baby Teu cheiro tá grudado em meu cobertor Você não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu ser tanto gostoso, tu olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo, tu olha manhoso pedindo pra mim pra tapar nossa raba Eu tô com saudade de te deixar louca de ver nessa boca Te amar de sapada no espelhado Dois do suado, cê puxou de cabelo, é tapo na raba Tô com saudade de te deixar louca de ver nessa boca Te amar de sapada no espelhado Dois do suado, cê puxou de cabelo, é tapo na raba Suíngue Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Eu tô com saudade de te deixar louca de ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto